Acusações e desabafo Ex-fotógrafo faz duras críticas a Pablo Vittar Recentemente, o ex-fotógrafo Rafael Hernani, também conhecido como Erna Kost, fez acusações graves e um desabafo em suas redes sociais, envolvendo a cantora Pablo Vittar. Ele alega que a artista teria boicotado sua carreira, impedindo-o de trabalhar com outros artistas de forma direta ou indireta. Em uma publicação em seu perfil oficial, o fotógrafo expressou sua frustração e indignação em relação à situação. Embora não tenha mencionado o nome de Pablo Vittar, os fãs rapidamente conectaram os pontos e entenderam que suas palavras eram dirigidas à cantora. Erna Kost lamentou a ingratidão e crueldade que, segundo ele, teria recebido da artista, mencionando que sempre deu o seu melhor para ela. Ele ressaltou que nunca precisou falar coisas negativas sobre ela anteriormente e questionou a escolha dela em agir de maneira desrespeitosa. O ex-fotógrafo afirmou que nunca fez nada para prejudicar a carreira de Pablo Vittar e a lembrou de que ela não alcançou sua fama atual sozinha, contando com o apoio de pessoas que se importavam com ela. Ele também denunciou que estaria sendo vetado de trabalhos devido à falta de profissionalismo da cantora. Além disso, Rafael Hernani acusou Pablo Vittar de manipular possíveis clientes para não aceitarem trabalhar com ele. Apesar de ter tentado manter a paz, ele sentiu que chegou a um ponto em que não poderia mais ficar em silêncio diante das atitudes que vinha enfrentando. Essas declarações evidenciam uma controvérsia entre o ex-fotógrafo e a cantora Pablo Vittar, revelando um lado delicado das relações profissionais no mundo do entretenimento. É importante respeitar as diversas perspectivas e aguardar posicionamentos adicionais das partes desenvolvidas para uma visão mais completa sobre o assunto.